Uma loja completa de suplementos alimentares para pessoas que tem como objetivo avançar em seus resultados de treino esportivo. Conheça a Clube do Suplemento. Inserido no mundo da suplementação, Bruno Moretti se identificou com a área e sua paixão por atender e ajudar os clientes o levou a decidir abrir o seu próprio negócio nesse ramo. Nasce então em Pindamonhangaba, o Clube do Suplemento. Eu já trabalhava no ramo, né, há uns três anos atrás. Quando eu fui desligado da empresa que eu trabalhava, eu resolvi, falei, ah, vamos arriscar, né, ser dono do próprio negócio, fazer o nosso próprio horário. Surgiu essa oportunidade de abrir a loja e estamos aí. Aqui ele vende saúde e performance, tudo de acordo com o que o cliente necessita, seja ele um atleta, um lutador profissional ou até mesmo uma pessoa que pratica esportes apenas por hobby. Tem as proteínas, tem as cafeínas, vitaminas, depende muito da necessidade do cliente. Pode ser que o mesmo cliente que tome a proteína precise de uma vitamina, então uma coisa sempre vai complementar a outra, não necessariamente toma um ou outro. O atendimento de Bruno é tão diferenciado que ele teve que pensar em um meio de atender a todos os seus clientes com mais comodidade. Foi então que ele teve a ideia de fazer o delivery dos suplementos, entregando de segunda a sexta, das 9 às 16 e de sábado, das 9 às 14 horas. Com entrega também agendadas para depois das 19 horas durante a semana. A gente entrega suplementos na cidade inteira, sem custo nenhum, então eu acho que esse é o diferencial maior. Por causa de sua experiência, Bruno consegue dar um suporte exclusivo para o cliente. Assim, cada um pode levar o que realmente precisa, gastando apenas o necessário. Isso gera então um custo-benefício para o comprador. Nem todo mundo tem dinheiro também para ficar todo mês comprando alguma coisa muito cara. Então se você achar um equilíbrio entre alguma coisa de qualidade com valor acessível, ela vai estar todo mês consumindo comigo e tendo os resultados desejados. Atendimento e comodidade em receber os produtos em casa satisfaz os clientes, como nos diz os lutadores Clayton e Luan. Em questão de 15 minutos e meia hora, o máximo o motoboy já está na porta para deixar o suplemento para a gente. Eu sempre falo para o Bruno assim, Bruno, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ganhar um pouco mais de massa, eu preciso dar uma secada. Ele vem, meu, tem um produto legal para você que é esse, tem um produto para você que é esse. Ah, eu preciso de um pré-treino que não me deixe muito acelerado. Ah, tem isso aqui, ó, isso aqui é bom para você. Ele sempre tem uma orientação boa, ele conhece muito bem os produtos dele. Os planos de Bruno é crescer e abrir novas lojas. Agregar o que eu já tenho, que é a loja física. Tem alguns pontos de venda também consignados dentro de algumas academias para ficar cada vez mais conhecido, né, conseguir atender o maior número de pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho